Uma alegria nós estarmos reunidos nessa celebração em que Rafaela e Américo nos deram esse privilégio. Um dia se apaixonaram e hoje estão aqui. Rafa, a primeira vez que eu ouvi falar de você, coloquei na cabeça o apelido, Rafinha, mas nunca pegou. Foi apenas o início até de conhecer. Isso deve porque não cabe de motivo para descrever uma mulher como você. E é por isso que vem o apelido mozão. Para representar a sua gravidez na minha vida. Nosso primeiro encontro já nos indicava que dali sairia um relacionamento. Nesse dia marcamos de tirar umas fotos aqui na Conculha. E acabamos andando em todos os pontos turísticos. Até no Parque Guanabara fomos. Naquela altura a câmera já tinha descarregado, mas não queríamos ir embora. Estava tão bom em alta desliga. Fomos ao cinema como se aquele dia não tivesse fim. Desde então aprendemos e demos a chance ao amor. Sou muito grato por conhecer alguém que tem um coração grande e a honra de compartilhar essa jornada que se chama Vida ao Seu Lado. Obrigado por me fazer rir muitas vezes no momento exato em que eu precisava. O casamento é a consagração da união. Meu amor, como passou rápido. É tão bom olhar para trás e relembrar todos os momentos que já vivemos juntos. A fase do namoro, a fase do noivado. Mas Deus nos preparou e nos chamou para viver a missão de casamento. Um momento tão esperado, não só por nós, mas por todas as pessoas que fazem parte da nossa história. Já passamos por tantos momentos bons, momentos desafiadores da convivência a dois. Ampliamos a nossa família com o nosso filho de quatro patas, mas estou ansiosa para viver ao seu lado uma nova fase, com novos desafios, novas conquistas e novos aprendizados. Daqui para frente, as suas lutas serão as minhas lutas. Os seus obstáculos serão os meus obstáculos. E os seus sonhos serão os meus sonhos. Você é um homem incrível, alegre, bondoso, sempre disposto a ajudar o próximo. Às vezes um pouco nervosinho, mas nada que um docinho não resolva. Você me inspira a ser uma pessoa melhor. Obrigada por confiar em mim, por me apoiar nos meus sonhos mais improváveis, inclusive um deles foi o casamento. E por me dar forças em dias pesados. Prometo ser fiel, ser a sua calmaria em dias de tempestade e ser uma esposa sábia para edificar a nossa casa. Você é um noivo maravilhoso e não tenho dúvidas que você será um excelente marido e no futuro um supermã. Te amo. E aí E aí mountain Transcrição e Legendas Pedro Negri